Nós vende com os milkshake, mistura deliciosa Atenção pro pizza que stay, esses flow você não decora Eu cheguei nesse continente, terra Brasília, o teu agora Portugal, Itália e provavelmente Angola Sim, eu sou cria da Umbanda, do sul do Brasil outras bandas Budismo e herança africana, correm no sangue da Curitibana Já me preparei pra demanda, sou daquelas preta que manda O rap me fez corajosa, chamo as outras preta de mana Ancestralidade que emana, nosso tamborzão bate forte Sou índia, sou preta, sou branca, trabalho pesado e um pouco de sorte Naminhohohorengekyou, comigo ninguém fode Sincretismo de Buda, Zion, de Souza, de Oxóssi Hey, se hoje sou quem eu sou, muito amor Gratidão, família, Ramos e Nabor Almoço de domingo, Jorge e Ben nos falantes Música de preço, nós todos somos amantes Na quadrada, Vila, Alice, ensaio da bateria